O governo hala abertura do processo de pagamento, subsídio do UMACA e do Timor-Larantoma, mas o governo hala abertura do sistema de pagamento, e a informação que se hala antes de ir à situação real. Antes de equipar o Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão, o governo hala abertura do sistema de pagamento, e a informação que se hala antes de ir à situação real. Representante da Comunidade Sucuman Leuana, Geraldo de Jesus Senti Triste, o sistema de pagamento, e a informação que o governo hala abertura do sistema de pagamento, é só persuasión do sistema de pagamento. Se foto da autoridade local, tamba comunidade NBH lá IHACOS, naranta que saiyona ma beto ikus ira labelesimus subsidiú referê. Disse ombito de feedback de mañá, da jeita timosa. A eneem agora ficou tono ma ame, tamo da jeira kan. Tú roloj na iné se rehar a tidak tin sem a eneem. Pronto, tempramente Báleva é. Para le matzfona faura saiyon rara ea pulo iku. Ona saiy terni me sreke ternarami dche' da sai, eme den abrei ame o saném, Ammha kan hablo o saném estadunen. Todo ma ame. Oideba se li xer xibu, se le con a mi con a. Mas eu não tenho nada, não tenho nada mais para a escola. E as feres não têm nada, não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada, não tenho nada, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Não é problema. Atamba preocupa, Saune, Vice-Coordenador Pagamento Monitor Municipio Dili, Luiz da Costa Hateten, Joven Sira Nebejela Ihekos, a BLEAC suba-subsidio. Também a lei da Fodalan, não é serra-ne bem máximo o subsídio refere se processa atuir lei. E a Fodalan, agora a Fodalan aprobada, saída, a declaração, a Fodalan, não é? Depois que a Fodalan sai, a Fodalan, a Fodalan, a Fodalan, a Fodalan, a Fodalan, A Fodalan, a Fodal, a priori da Fodalan, a Fodalan, Cordo, que a Fodalan, que a Fodalan, a Fodalan, com o desentendimento, a situação continua ao normal, tambem a segurança máximo se membros penitenti no KPK, Sucuman Lewana. Jacinta Gonsalves, Juanico Pinto, ZMN